Hello! Olha onde estamos, hein, Brunão? Avenida Paulista, meus gostosos! Pleno domingão, no horário de almoço, e vai rolar um desafio. A gente vai ver se encontra participantes pra ganhar 500 reais em suplementos, os melhores suplementos. E aí, Bruno, você acha que vai ter coragem? Pra c******, acho que vai ter muita gente querendo participar. Tem muita gente gostando e reconhecendo a gente, então... Vamos ver quem será que vai ganhar. Agora é só me ter mais nesse trabalho aqui novo. Colocar rapaziada pra interagir aí e escolher o nome desse quadro, né? Bora, bora. É, isso mesmo, gente. Ajuda a gente a decidir, é um quadro novo nosso. Qual o nome que vocês acham legal? Desafio da Integral, coloca nos comentários. E se você caiu nesse vídeo agora, já se inscreve no canal, tá? Da Integral TV, pra vocês acompanharem os conteúdos. Bora escolher, participante? Vamos embora. Vamos fazer um desafio com a rapaziada aí e ver quem que vai ganhar aí. Com certeza o nosso... O time do Bruninho é sempre o time que sempre ganha, né? Não, vai ser o time da linha de queira. Se puderam acompanhar nesses vídeos antigos aí, me roubaram, mas eu sempre sou o campeão nessa parada. Não, o que vale é o espírito esportivo. O que vale é o espírito esportivo. Mas hoje a gente não vai fazer junto. É porque a gente é meio competitivo, gente. Só um pouquinho, só. Só um pouco. Bora escolher. Bora, rapaziada. Pra vocês não perderem as melhores promoções, os melhores suplementos da vida, clica no link da descrição e se inscreve lá no site pra você receber na sua casa as promoções. Bora treinar. Chega aí. Peraí, vocês não vão participar não? Então, não é possível. Mil porcento? Vamos, irmão. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Só falta um. Ele é pesado, ele é pesado. Bora, pra ganhar 500 pautes de suplemento. É isso. Aí. Já arrumei três brabo aqui, ó. Quatro brabo, cinco brabo. Só falta um. Quem aguentar fazer flexão até por último. O último que cair, flexão. Flexão, flexão. Ó, o bichão tá brabo aqui, ó. Ó, pô. Ah, tá vendo? Já tem quantos? E tudo, bichão, bora? Aí, ó. 500 pautes de suplemento. Na faixa. Desafio agora, bora. Flexão, bichão. Flexão. Aquele que fazer, que cair por último. Aí, moleque. Agora sim. Quem cair por último? Mas quem que vai testar? Aqui, ó. Ó, mais vantagem pra ele, que é mais leve. Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Flexão. Sabe fazer flexão no chão? Vai ganhar um abraço meu e vai se inscrever no canal. Não, pode. Agora. Bora. Ó, caldo. Três, quatro, cinco, seis, que o bichão aqui. Três pra cada. Quem que vai ganhar? Deixa eu ver. Chega aí, bichão. Cadê o outro monstro? Chega aí, monstrão. Vambora. E os três bravos, cadê? Você tá escolhendo o seu time? Não, tô chamando aqui. Ah. Reunindo pra gente ir. Quem vai participar junto aqui no meio? Esse aqui, o chinês é... Três, quatro, tem seis, né? É, isso. Ó, então eu vou fazer o seguinte. Como eu sou um... É gentile, mano. É que chama. Vou deixar ela escolher primeiro, porque depois vai dizer que foi desvantagem. Ó, eu vou explicar pra galera de casa como que vai acontecer. Temos seis participantes, três serão do time Bruno e três serão do time Aline. Exato. O desafio vai ser fazer flexão no chão. Quem ficar por último ganha. A diferença é que três estarão sendo motivados por mim e três pelo Bruno. E aí no final a gente vê qual time que ganhou. Mas é só um participante que vai ganhar de total. Eita, c******. Você vai deixar eu escolher primeiro? Vai. Certamente que sim. Eu quero ele. Você vai escolher no Turo. É, já vai escolher. Vai, vai, vai. Vai, o resto é meu, bora. Não, ó. Ele... Como é seu nome? Roger. Roger. Samuel. Samuel. E eu vou na Juventude. Como é seu nome? Rafael. Rafael. Pronto. Então esses três são eu. O que sobrou é meu. Que demais. Bora, botou pra cá o time dela. O time Aline aqui. Bora, time Aline pra cá. Toma. Caralho, meu time é pesado mesmo. Meu time é brabo mesmo. Ó, não tá quente o chão não, dá pra fazer. Tá na hora que só... Aqui só... Aqui o quê? Não, 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 aqui é só macho, é só bicho brabo. É claro. É, aqui é isso. E eu já trouxe o álcool aqui já, ó. Eu já trouxe o alquinho aqui, ó. Aqui é só cabra macho. Bora. Eu entendi a referência. Simbora. Dora, posição. Posiciona... Olha só. Tem joelho no chão. O time tem que representar. Bora, time Aline. Vamos lá, hein. Pelo amor de Deus. Frente a frente, ó. Bota um de frente pro outro. Vem. Uma fileirinha com três e três. Bora, um de rosto pro outro. Bora, simbora. Eita, caralho. Posiciona primeiro, primeiro posiciona, joelho no chão, joelho, joelho, joelho. Posiciona... Pera aí, dois... Ih, negão, o joelho no chão é f***. No meio da galera assim é pesado. Prepara. Preparou. Valendo. Na nossa contagem. Um, dois, três. Na minha contagem. Quatro, cinco, seis. Bora, tia Aline. Vai, c***. Vamos, vamos, vamos. Oito. Bora, negão. Representa, bichão. Bora, dez. Vai. Onze. Não tem cara que quer criar no prato. Vai, vai, vai. Bora, bora. Três. O que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Segura. Quatorze. Bora, bora, time. Não para. Quinze. É isso. Vamos. É isso aí, é zero. Vamos, bora. Vem sete. Peito no chão. Não para, não. Dezoito. Olha, já estou apavorado, não. Não para, vamos. Dezenove. Bora, bora, bora. Vinte. O grandão já está pipocando. Bora. Vamos. É quem está indo, último. Bora. Bora. Grandão, não para, não. Vinte e quatro. Não para, não vai, não vai. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Não desiste, vamos, vamos, vamos desiste. Ó, está desistindo já, c******. Já está desistindo, ó. Eles vão parar, eles vão parar, eles vão parar. Ó, já estão desistindo. Não para, não para. Respira, vamos embora, vai. Não para, não para. Isso. Vamos embora. Subiu, desceu, não para. Peito, peito, peito. Mais ele não aguenta. Vai, 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 vai. Segura, p***, vai. Bora, sobe, sobe, sobe. Fica, ele está descansando em cima. Continuando. Vamos, desce, sobe, desce, sobe. Ela apeitou, é do ele. Continuou. Não para, não para, aguenta. É tinha ali, não para, ele vai cair, ele vai cair. Vamos, desce, desce. Bora, desceu, foi, um. Um, desceu, dois. Isso. Bora, não para, vamos, três. Três. Aguenta, aguenta, ele vai cair, ele vai cair, bora. Bora, ele vai cair, não para. Desce, 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 vamos, vamos. Desceu. Bora, peito no chão. Isso. Não desce, ele vai cair, você vai conseguir, vamos. Tinha aline, bora. Vai. Bora. Isso. Bora, desce. Vai, 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 vai cair. Vamos. Desce, bate no chão e volta. Vamos. Puxa. Vamos, vamos, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Vamos embora, vambora. Vamos embora, vambora. Vamos, galine. Vai, vai, galine. Ganhei. Ganhei, ganhei, ganhei. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Muito bom, pô. É isso. Eita, caralho. Vai, galine. Aê. Boa, ativei. Valeu, bicho. Representou. Boa, ativei. Valeu, não é prazer. Representou demais, como você tá se sentindo? Rapaz, você já tá cair, tô cansado. 500 reais em suplemento. Valeu, irmão. Caralho, animal. E agora? Eu cansei de motivar. Toma. E aí, bicho, ó. Caralho. E aí, tira a foto aí. Ei, tira muito forte aí nos caras. Fala sério, escolhi bem, escolhi bem, escolhi bem. 500, acho que você é bem. Integral médica. Pichão. Bravo. Quero saber da galera como que eles estão se sentindo e terem participado desse desafio. Pleno domingo, na Avenida Paulista. 100%? Conta aqui, pessoal. Tranquilo, cansado, tranquilo. Foi fácil. 0 a 10 de dificuldade, 0 a 10. 7, assim. Ah, campeão. Está brabo. 7? 7, 7. E tu, bichão aqui, bicho? 6, 6. É isso, é isso. E você? 10, eu não aguentei, não. 10? Cheguei nem perto. E você, quantos anos você tem? Tenho 17. Olha só a juventude. Juventude, brabo. Foi fácil ou não? Eu faço bastante flexão, então foi fácil pra mim. Foi fácil? Foi fácil. Então, por que você não ganhou? Ah, porque eu desci a última ali. Não, e é porque você é muito novo ainda, né? Brincadeira, brincadeira. Brincadeira. Olha só, você já conhecia o MyWay? Oi? Já conhecia o MyWay? Eu sou uma chinela, conheci o que não ganhou. É isso, ó. É isso. Deixa eu mostrar pra galera o que tem no kit que o participante, que o vencedor ganhou, né? Então, a gente tem um Whay, que é a versão pó. Esse daqui é a versão pra tomar, né? Que vem pronta. E essa daqui é a versão pó, que é o nosso Whay. Uma creatina, melhor creatina do mercado, pra você ficar fortão aí. E o nosso pré-treino, pra dar energia, foco. Toma! Toma, bichão, agora sim. Que tizão, agora tem que botar o shape, hein? A próxima já vai fazer o dobro. Tem que botar o shape. Valeu, galera, pela participação. Obrigado demais, meu querido. Tamo junto. Valeu, meu irmão. Obrigado demais, viu? Olha só, a mãe tá querendo um wheyzinho ali, Braguinha. Valeu, Cabo Mãe. Tão querendo um wheyzinho aqui, ó. Tamo junto. Vamos tirar uma fotinha? Bora, bora. Vamos tirar uma foto de todo mundo. E, gente, ajuda a gente a escolher o nome pra esse quadro. Como que deve se chamar? Integral desafia você? Desafio integral? Deixa nos comentários que a gente vai escolher. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e comentar o que vocês acharam desse entretenimento. Positivo. Dupla aqui, hein? Causando na Paulista, Bruno. Toma, toma. E agora? Vai ter de fêmea? Agora, calma. No próximo vídeo a galera vai ver. Desafio feminino. Bora? Toma, rapaz. Valeu. Vamos embora.